Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje tem receitinha simples e fácil para vocês e bem gostosa aí, tá? Que é uma torta de pão maravilhosa. Então hoje no Cozinhando com a Lili tem receitinha nova, na cozinha nova, cenário quase novo, né? Quase completo. E o que vim trazer para vocês hoje é essa torta de pão maravilhosa e eu gosto dela assim, bem dourada, tá? Gente, que fica um espetáculo, com poucos ingredientes, não é farinha de trigo, não precisa de batedeira, na mão mesmo você faz ali, tá? E quem é que não tem pão dormido em casa? Então se vocês querem saber como é que faz essa delícia, vem comigo meus amores. Com balhulhinho de chuva vamos para a nossa receita. Aqui tem mais ou menos 6 pães dormidos, tá? Eu estou usando pão de milho, que era o que tinha aqui, eu peguei 6 pães e cortei assim em pedacinhos, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? Pão francês, pão de leite, fica aí à vontade para usar o pão que tiver. Eu vou utilizar agora aqui 4 xícaras de leite para poder regar o nosso pão. E vou deixar esse pão aqui descansando por exatamente uns, deixa eu ver assim, uns 5 minutinhos, tá bom? Vou dar uma misturada aqui, vou deixar esse pão descansar nesse leite por exatamente 5 minutinhos e aí a gente vai dar continuidade à nossa receitinha. Gente, esse bolo fica uma delícia e se vocês quiserem colocar passas, fica muito bom. Então daqui a 5 minutinhos a gente volta. Já se passou 5 minutinhos, agora vamos acrescentar, e minha abamilha caiu, vamos acrescentar 5 ovos. Eu vou dar uma leve misturadinha aqui nos ovos, só para quebrar a gema. Se vocês quiserem, podem peneirar, tá gente? Os ovos, fica a critério de vocês. Uma leve batidinha. E vou despejar todo aqui. Em seguida vamos colocar uma xícara e meia de açúcar. Vamos colocar também uma xícara de manteiga derretida. Tudo em temperatura ambiente, certo meus amores? E vamos dar uma mexidinha, eu derramei toda a minha abamilha na mesa. Mas tudo bem. A gente vai dar uma leve misturada aí em todos os ingredientes. Não precisa bater, tá? Essa receita é super fácil de fazer. Não precisa batedeira, não precisa liquidificador, nada. Desse jeitinho aqui mesmo. Agora se vocês quisessem, claro que vocês podem bater na batedeira. Mas assim fica tão gostoso. Porque você sente os pedacinhos de pão na massa, tá? Como eu falei, pode acrescentar uva passas também se quiser. Misturado aqui, agora eu vou pegar a minha baumilha. Vou colocar uma colherzinha de sobremesa de baumilha. A baumilha, gente, é opcional, tá? Se vocês não quiserem, não precisa colocar. Vamos dar uma misturada. E eu vou colocar também, é opcional, tá? Um pouquinho de coco ralado. Aqui tem, eu tô com um pacotinho aqui de 500, de 50 gramas. E eu vou colocar aqui. Despejar ele todo aqui. Que é opcional também. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Se vocês foram fazer com queijo e presunto, também dá pra fazer. Eu vou trazer a receita com queijo e presunto também. Mas a gente não vai colocar açúcar, tá bom? Que fica também uma delícia. É só não colocar o açúcar, tá? Então, aqui já está tudo misturadinho. Agora vamos levar pra forma. Eu untei a forma só com margarina, tá? Bastante margarina. Se vocês quiserem, pode untar também com farinha e margarina. E vou despejar toda a nossa misturinha do pão na nossa forra. Não leva farinha de trigo. Não leva fermento. Nada. Forno pré-aquecido a 180 graus. Dependendo do seu forno, fica pronto em mais ou menos 40 a 45 minutos, tá? Depende muito aí do seu forno. E vamos levar o nosso bolo de pão para o forno. Vem comigo. E tá aqui, minha gente, nossa tortinha de pão, tá? Ela dá uma murchadinha quando ela esfria, tá? E eu gosto dela, assim, bem douradinha, tá bom? Vamos cortar. E fica com uma consistência de pudim super fácil. Em uns 45 minutinhos já está pronta, tá? Não tem segredo nenhum. E olha como é que fica. Tô vendo? Tá saindo até fumacinha de tão quente que está aí a nossa torstinha de pão. Super simples e fácil de fazer. Porque, olha, fica com uma consistência realmente de pudim. Mais uma culinária da semana para vocês. Simples e rápida. Se gostou, se inscreve no canal, dê like aí, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo.